Fala meus amigos do Youtube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo se iniciando aqui no canal e hoje eu vou falar sobre o forno paulistano, né? O meu forno não está assando minha pizza ou enfim, não estou conseguindo assar minha pizza no forno paulistano, tá? Por que eu estou me referindo ao forno paulistano? Porque ele é patrocinador nosso aqui no canal eu já trabalho há um bom tempo com esse tipo de forno, mesmo antes de ser patrocinado pela marca então consigo ter uma propriedade para falar, né? Todos os dias a gente recebe diversas mensagens no nosso Instagram e até mesmo aqui no Youtube perguntando sobre fornos, enfim, e é difícil eu falar de algo, por exemplo, que o pessoal pergunta muito daquele de guilhotina, algumas marcas específicas com infravermelho em cima, outros não, se é bom, se não é e assim, sinceramente, eu não gosto de opinar porque eu preciso falar sobre o que eu entendo, sobre o que eu trabalho, sobre o que eu uso no dia a dia, né? Obviamente que a gente tem uma noção, a gente tem amigos que têm pizzaria então a gente acaba vivenciando a experiência de outras pessoas e acaba tendo uma posição na hora de dar um feedback porém, é sempre baseado no resultado de alguém não é no meu resultado no meu resultado eu vou falar sobre o forno paulistano, ok? E aí o que acontece? Guilherme, a minha pizza assa embaixo, mas a minha borda ficou branca, né? ou a minha borda assou demais e a pizza minha embaixo ficou cru, né? Ou seja, não chegou na temperatura, não na temperatura, no resultado que a pessoa gostaria então assim, tem vários fatos relevantes e importantes pra você ter um resultado perfeito aqui no nosso canal tem mais de 150 vídeos agora todo vídeo eu vou bater nessa tecla, tá? porque o pessoal assiste um vídeo, enche de perguntas, né? e tem vários vídeos que respondem aquilo então, antes de você fazer algum tipo de pergunta dá uma olhada nos vídeos, aqui tem mais de 150 vídeos e eu tenho certeza que algum deles vai responder a sua dúvida, tá? então vamos lá como que funciona o forno paulistano? ele tem o queimador e tem o lastro é super simples, tá? esse é um modelo novo, né? pra quem ainda não viu, com o visor então, muito interessante essa tecnologia evita de você ficar abrindo a tampa pra verificar sua pizza mas eu não vou falar do modelo específico porque o P40, que é o que mais vende é o que nós trabalhávamos até pouco tempo atrás agora estamos com esse realmente pra poder divulgar e testar no dia a dia pra ter um feedback para os clientes também, tá? mas vamos lá a pizza tá queimando embaixo e não tá assando a borda, né? não tá gratinando a mussarela não tá dando tempo de esquentar o recheio de assar a borda e já queimou embaixo o que que tá acontecendo? o seu lastro está muito quente, né? Guilherme, coloquei a pizza queimou minha borda, queimou meu recheio e embaixo da minha pizza ficou branca o que está acontecendo? o lastro está frio então, aqui é um conjunto e você precisa entender isso e a prática vai te levar à perfeição, tá? o lastro, ele tem que estar na temperatura correta e a chama tem que estar na temperatura correta, tá? pra que seja um conjunto então, ao mesmo tempo que assa, a minha borda que minha borda ganha aquela coloração a massa fica loirinha, fica morena também gratina o meu recheio ou seja, eu consigo assar minha calabresa assar minha mussarela e ter uma pizza com o resultado perfeito ok? então, isso é um conjunto é uma questão até mesmo de lógica, né? se tá queimando minha pizza e não tá assando embaixo automaticamente o meu lastro tá frio, né? e se tá queimando embaixo e não tá dando tempo de assar minha borda o lastro está muito quente óbvio que precisa ter uma receita legal aqui no nosso canal tem uma receita que eu passo gratuitamente onde funciona super bem pro forno paulistano a massa, ela fica crocante por fora macia por dentro essa massa, eu já trabalho há anos com ela, não tenho resultado é, desculpa, não tenho reclamações pelo contrário, tenho muito resultado e muitos elogios então tá aqui no canal esse material pra vocês mas, vocês precisam pesquisar recentemente mandaram no nosso canal sobre o forno paulistano é aonde conseguir comprar o forno paulistano um vídeo que eu falo sobre ele e nesse vídeo eu falo contato do Caio que é o proprietário e dono da marca está na descrição do vídeo na descrição do vídeo também tem o site do forno e as pessoas, às vezes, não entram não clicam não estou falando isso pra você se isso não serve pra você desconsidera isso mas a questão da funcionabilidade do forno é, você precisa treinar você precisa praticar o forno chega pra pessoa ela usa uma ou duas vezes e nos manda mensagem que não conseguiu que não fez isso que não fez aquilo mas nós já estamos há anos no mercado né, praticando errando acertando pra que nós hoje consigamos trabalhar da melhor maneira possível tá então, pessoal o forno ele é muito objetivo o forno ele é bom tá vale a pena trabalhar com o forno paulistano é um ótimo custo-benefício eu super recomendo tá isso não é porque eu sou patrocinado pela marca mas é porque realmente funciona vale a pena ok mas você precisa praticar lembrando que a prática leva a perfeição então eu dei alguns feedbacks aqui de que pode solucionar o problema mas você também precisa olhar a sua receita a sua massa enfim e se ajustar se adaptar ao forno ok espero ter esclarecido alguma dúvida de vocês é deixe seu like deixe um comentário curte esse vídeo compartilha e até o próximo vídeo o